Oi bancário, o caso de hoje ele é bem ilustrativo, porque dá para vocês entenderem bem como é que funciona o adoecimento no banco. Nós vamos tratar aqui do bancário do Santander que entrou no banco em 2018, galera, então é uma coisa nova e ficou no banco só até 2021. Esse banco é o Santander, o famoso, famoso. Pois bem, o que aconteceu? Esse bancário começou normal e foi adoecendo gradativamente nesses três anos de emprego que ele teve dentro do Santander. Até é tudo normal, mas, embora não seja normal o adoecimento desse volume, em três anos a pessoa já está tão comprometida, o bancário acabou se afastando pelo INSS e o que o Santander fez? Demitiu ele durante o período de estabilidade. Para quem não sabe, pessoal, quando você se afasta pelo INSS por causa de um transtorno derivado do trabalho, que é o B91, você tem um ano de estabilidade após o seu retorno ao trabalho. E o Santander, que é o banco que não cumpre a legislação trabalhista, a gente sempre lembra disso, demitiu ele no período de estabilidade. Então, o absurdo já começa aí, né? Segundo absurdo, a indenização. A gente está aqui, inclusive, no Sindicato dos Bancados, você está no canal do Sindicato dos Bancados de Bauru e Região, eu sou o Paulo Tonon, coordenador de imprensa daqui, e o pedido é o de sempre, né? Vamos se inscrever, vamos compartilhar o vídeo, vamos tornar ele com relevância aqui no YouTube. Mas hoje, na Justiça do Trabalho, após a reforma trabalhista, as indenizações por danos morais estão vindo muito pequenas, né? A gente, quando a gente ganha uma indenização de 30, 40, 50 mil, já é algo anormal para o judiciário. Tanto que esse trabalhador bancário foi demitido e ganhou, no período de estabilidade, pessoal, ganhou apenas 25 mil de dano moral. Mas, felizmente, a gente pede... Essa ação é do Sindicato de São Paulo, não é nossa, não. Mas aqui, em Bauru, a gente pede algo semelhante sempre. Já que o bancário adoeceu devido ao banco, e a gente sabe que os danos morais vão ser insignificantes, digamos assim, porque, às vezes, 25 mil, você gastou só comprando remédio nesses três anos aí de doença que você passou, né? Então, está sendo pedido também, aqui nesse caso, foi concedido uma pensão vitalícia no valor de 50% da sua remuneração no banco. Então, o juiz concedeu. Por quê? Entendeu que o bancário aqui perdeu capacidade laborativa, talvez tenha adquirido uma doença para o resto da vida, já que o bancário foi diagnosticado com depressão. Então, esse exemplo é bem ilustrativo, o que acontece? Em tão pouco tempo o bancário já está adoecido. E o que a gente pede? Galera, começou a ter problema psicológico por causa de banco? Procura a gente. Está sofrendo assédio? Procura o sindicato. Primeiro que a gente vai fazer uma intervenção na sua agência, e muitas vezes ninguém nem vai saber quem procurou a gente, né? É normal a gente fazer esse tipo de coisa aqui em Bauru. E a segunda coisa é que a gente vai te encaminhar para um profissional de saúde, aqui ligado ao sindicato, para te ajudar com as suas questões, né? A gente tem duas psicólogas aqui que fazem esse tipo de atendimento junto com a diretoria. Então, o Sindicato dos Bancários de Bauru e Região é um sindicato diferente e que insiste para que você procure o judiciário e repare os danos causados pelos bancos à sua saúde. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.